Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Aí família, a Nesha Store tá com uma promoção cabulosa agora que você vai receber prêmios garantidos na sua compra. É só você conseguir atingir um dos 5 tias da Nesha e ao concluir a compra, o seu prêmio aleatório vai para o seu inventário da Nesha junto com o seu pedido. Olha esse meu pedido aqui. Eu vou receber um desses rifles aqui da imagem que estão passando. Já no Tia 5 são skins melhores ainda, cara. Tem até AK Névoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, cara. Se você usar o cupom TARU na sua compra, você ganha um desconto cabuloso e fica despreocupado. O desconto não vai influenciar no Tia da sua arma, fechou? O Tia é do valor original. A Nesha é braba, não é? Então chega chegando. É, família. É, mano. O karma, ele existe, cara. E eu fui alvo dele. Galera, pra quem não sabe, postei esse vídeo há um tempo atrás, no qual eu defendia o WaveGL. Eu defendi uma atitude dele, entendeu? Durante uma partida que ele jogou com o Dead e tudo, e ele jogou contra eu também. Pra ser pro player, tem que ser desumilde, mano. Acho que é o requisito básico. Tem muito pro que é desumilde, né, mano? É o que mais tem, né? O Cold não é desumilde, o Cold é tiltado, né, mano? Desumilde é diferente de desumilde e de tiltado. Não, não acho que o Cold, não acho que ele tiltado, não. Não, é por causa que tem cara que fala do Cold, tipo tiltado, é... Tem cara que fala que o Cold arruma treta com os caras do time, eu vi um negócio desse, mano. Mas é que o cara é campeão do mundo sei quantas vezes. O cara campeão do mundo duas vezes, tem dois melhores do mundo. O Dead, o Dead, te dá um conselho, mano. Tem certas coisas, assim, de comentário, assim, que não vale a pena pra você, tá ligado? Não, gente, sabe que não é tua opinião. Alguém te falou alguma coisa dessa e tu tá repetindo a opinião de outra pessoa, mas vão clipar isso, vão editar e vão transformar numa opinião tua, entendeu? E tu quer ser pro, não vale a pena pra ti. Não, mas cara da minha live, essa opinião não é minha, é um cara que eu ouvi falando isso, tá bom? No Cold Zé Tópico. Agora eu quero saber a tua opinião real sobre o Cold Zero. O que tu acha do Cold Zero, Dead? E daí, rapaziada, eu defendi ele, falei que foi uma atitude legal e tudo, e eu falei que toda vez que alguém perguntava sobre o Wave, ah, o que você acha do Wave? Eu sempre respondia, galera, eu não acho nada e tudo, porque eu não conheço o cara, nunca joguei, então eu não posso julgar ele. Aí, rapaziada, logo em seguida, dias depois, eu caio com ele no meu time, mano. Eu vou seguir tanto as caldes, eu tô falando isso isso. Parou, sobe ele aqui. Banda pra mim? Banda, vai, vai. Cuidado a mole, tá? Cuidado a mole. Nada bem, nada bem, nada bem. Mola o rato, Tarou. Molei o rato já, molei o rato. Fala que é meu. Fala que é meu. Mas aí, não faz sentido, mano. Agora tu mira bem aqui, Tarou. Daí de cima, tá? Meu Deus do céu, mano. Ai, eu pulei sem querer. Falei, 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 Falei. Micro manejando, aprendi essa palavra agora. Micro manejando nossas jogadas. Ele ficava digitando tudo. Uma coisa é você passar caldo. Tipo assim, galera, vamos fazer um domínio meio. Aí, de acordo com o que os caras fizeram, a gente vai finalizar pra A, por exemplo. Ao invés de ficar assim, domínio meio. Tarou, vai, vai, rato. Maltava rato. Isso, isso, aquilo. Fica digitando cada passo a passo que você tem que fazer, entendeu? E isso é um saco. E daí ele fez isso na partida comigo, cara. E eu não gostei de jeito nenhum. Teve esse round aí? Então nem bate meio esse round, né, o pessoal? Ou só a gente? Contaram pra W, cara. Ele não precisa de ajuda. Ok, jogou a resposta no meu peito, meu filho. Sai louco. Caraca, você tem que matar dois ali no top mid, hein? Dois e meio, dois e meio. Falei errado. Ah, fui fazer zayu, mano. Abriu sem flash. Ah, eu nunca vou entender o que vocês estão fazendo. Você não vê, sério. Mas agora vocês vão ver outra postura aqui com essa galera. Bando de fio da p***, babaca. A gente perde a p*** do jogo. Porque o Manu McCall fica dois em cada bombe. O AWP sozinho e meio pra ele poder jogar girando, jogar safe. Aí o que o cara faz? Ele tenta pular e morre. E entrega a W e a gente perde o round. E querem ficar falando que a culpa é minha ainda. Um bando de cocô desse aí, velho. Um bando de nilb f*** no c***, velho. Não sabe nem fazer uma p***, uma tática básica. Bando de nilb de m***. Não sabe o default do mapa, velho. Executam tudo errado o tempo todo. E por conta desse round, você viu que o Amy ficou nervoso comigo. Boladaço de catupiry. E tudo. Pois eu entreguei. Entreguei. Eu ligo? Nem um pouco. Por quê? Tavam pela patifaria, rapaziada. Já tava boladaço de catupiry, tá ligado? E o cara enchendo o saco. Ele deu a cal, fui lá, me matei no rato. E Tony aí também. Perdeu uma partida. Aí, tropa, o que que pega? No final da partida, o FKS mandou essa pergunta pra mim. Agora eu vou perguntar uma pergunta sincera pro Taru aqui, ó. O que que cê acha, Taru, desse micromanejamento aí, ó? Mano, eu só quero jogar meu jogo. Traz tua opinião aí, Taru. Vai se escolher, vai se escolher. Vai se escolher, vai se escolher. Ah, cara, toda vez que eu tentei fazer uma jogada planejada, foi cancelado, né? Sei lá. Eu sei o que os caras vão fazer, mas eu não faço porque, sei lá, mano. Tem que... Você levou uma amizada, né, mano? Na hora que você pulou no L lá. Ah, mas os caras abriu assim na mira seca. Você tá doido. Você tem terceira linha de 350 numa app lá, como é que fica a situação? E o Wave, ele chegou pra mim, depois, e falou, é... Taru, se eu atrapalhei o jogo e tal. E eu falei com ele, cara, que, pô, não tô acostumado com isso e tudo. E aí, me chamou pra poder conversar na salinha ali embaixo. Salve, Taru. Oi. Tá me ouvindo? Tô. A culpa da derrota foi minha, então... Não falei nada disso. Não? Prendi muito o seu jogo e você jogou... Cara, é estranho toda hora uma pessoa falando o que tem que fazer, mano. Tipo assim, não tá errado, tá ligado? Mas no meio do round, no meio do rolê... É que eu não tô acostumado, cara. Eu não tô acostumado com isso. Eu tô acostumado com, por exemplo, o capitão chega e fala assim, ó. Faz um padrãozinho na banana aí, tá ligado? Depois volta, domina meio, papo, aí espera o que os caras fazem, aí volta. Se quiser trocar uma ideia, vem pro Team B, mete três lá embaixo, que aqui não dá. Falei, aí eu pensei, será que eu vou? Falei com o camarada. E do lado da qual eu falei com o camarada, o cara foi e começou a meter a pau no Wave. E daí o Wave endoidou. Ai, trocou uma ideia. Troca uma ideia ou não troca, rapaziada? Com o Wave. Ele é chato pra... Mano, cês não sabem. Tô com medo de lá, mano. E aí, vou lá ou não vou? Pô, vai nada, é. Cê vai perder seu tempo. Pelo amor de Deus, o cara é lunático. Pô, mano. Como eu tava falando, tá ligado? Deixa eu te explicar uma coisa, tá, seu moleque? Nós perdemos o jogo por tua causa. Porque tu não é capaz de ouvir uma p... Tá, beleza. Então vamos falar... Toda vez que tu peces pra fazer uma coisa, tu tenta fazer outra. Eu tô te falando isso desde ontem. Tá, tudo bem. Não, me fala... Me fala aí o que eu fiz errado. O que eu fiz errado. Tu é horroroso. Calma, calma, Irizão. Uma coisa que eu te dou, tu faz errado. Vamos conversar civilizadamente. Não, civilizadamente é o c... Irmão. Porque eu saí do canal e tu começou a falar de mim. Eu tô zoando. Fala na minha frente. Fala na minha frente. Se eu c... Calma, Irizão. Pra que isso, mano? Faz o nosso, irmão. Pra que isso, mano? Eu saí do canal, eu liguei a live do... Eu falei alguma coisa demais, rapaziada? Tava, tu falasse demais. Na minha cara tu não falou, seu... É claro, pra não causar um clima desagradável, mano. Covarde de... Que isso, mano? Atitude de covarde bunda mole que tu é. Por que você acha que eu sou bunda mole? Só porque eu falei um bagulho... Por que tu é? Porque tu espera alguém sair do canal pra falar de uma pessoa. Eu tenho coisas que eu acho que você tem qualidade, mano. Você tem qualidade. Só que tipo assim, mano... Isso, mano. Ué, mas aí ele não deixa você falar hoje. Eu ia falar, mano. Que tipo assim, tem coisas que eu acho legal nele e tem coisas que eu não acho, mano. E daí, mano, o Xistera... Ele, mano... A Xistera, você já tava pro pau, Zé? Ah, sou. Eu tô ligado, Zé? Eu te conheço. Sai de BH que nem eu, Zé, né? Que é naipe. E, mano... O bicho pegou, rapaziada. Logo em seguida, cai contra o Wave. Que gerou a partida que mais... Que gerou a maior treta do Wave. Eu acho que é a maior treta mesmo. Que é essa partida que eu postei no YouTube pra vocês. Eu vou te mostrar que eu não sou um muda-mola. Os caras gostam de... Mano. Vou achar escuro baixo aqui, hein? Vai lá, mano. Triste fundo aí, bora. Eu posso achar? Ah, como assim, Taru? Só vai? Ele falou que você é Nilba? Tem um fundo. Já tá correndo. Peguei escuro um. Só um. Mais um. Só um. Escuro voltou agora. Escuro voltou agora. Agora foi parada. Dois escuros, dois escuros, dois escuros. Tá indo pra B. Deixou B. Deixou B. Deixou Corte. Peguei o meio. Tem Taru. Aí, ó. Vou fazer o meu jogo. Morri pra gorda. Morri pra gorda. Mano. Que triste é esse? É o Avery, né? Seguei. Nossa, o pato é nosso. Cuidado do Lurker. O Bruno deve ser Lurker. É o Avery. Junta, junta, junta. Tá perdiado. Tá buraco já. Buraco, ó. Eu vou fazer o meu jogo. Deixa eu fazer o meu jogo. Calma, Avery. Obrigado, Frank. Falou. Falou, mo... Calma. Vamos com 10 fundos. 3 fundos. Embaixo, embaixo. Curou baixo, curou baixo. De boa. Entra bem, entra bem, entra bem. Já voltei, viu, Avery? Tô rotacionando o escuro baixo. Genela. Escuro baixo. Pegou, voltou no meio, mano. 2, 2, 2. Comeu porta, comeu porta. Xisteira, eu falei pra tu fazer um fake fundo, não tu ruxar fundo. Bora, bora, vamos. Eu tô bem calmo. E, galera, uma coisa que eu não entendo sobre essa situação é que, tipo assim, o Xisteira não jogou errado. Ele foi no fundo, deu dois tiros, aí ele encontrou alguém lá e voltou, mano. Ele não ruxou fundo. Calma pra ataque na área e pulou bastante bomba, tá? Wave, segura. Ó, deixa eu falar um bagulho, rapidão. Tech Nine, pulou bastante bomba, vai para um dos quatro. Passou a call? Posso falar? Mano, você tá aqui, você vai passar a call, até enquanto estiver dando certo. Se não estiver dando certo, mano, a gente vai... Eu vou passar a call do começo, Alpim, irmão. Se tu não quiser seguir, problema é teu. Beleza, aí se eu não quiser seguir, eu vou mutar e... Tá, problema é teu. Primeiro round, eu passei uma call, já fez errado, já perdeu por causa disso. Não, não, não. Você passou até o round. Tem que fundo, eu fui fundo. Tem que fundo, tu ruxou fundo. Wave, Wave, deixa eu te falar um bagulho. Abaixa a sua voz, tu não tá falando com o moleque, não. Tu tá querendo cortar minha palavra, eu vou falar, eu tô nem aqui, eu tô nem aí, irmão. Eu tô nem aí. Que é meu conteúdo, eu tô em G aí, rapaz. Seu conteúdo é uma... Funda, eu tô pensando que tu acha que é meu conteúdo. Eu tô em G aí, hein. Atacou, e eu tô todo errado, tudo jovem, acabou. Eu não consegui, pior, eu não consegui essa... Eu não consegui essa... Eu não vou seguir essa... Então... Então... Vale lembrar de novo, o X-seira não ruxou fundo, cara. O Wave tá loucaço de catupiry. Só que pra aproveitar a situação, a galera do meu chat falou, mano, os moleque tá tretando cabulosamente lá, velho. Aí eu já pensei, mano, tá ganho, tá ganho essa partida. Já cheguei com dois pés na porta, meu filho. Oi, não era nada, não. Demorou, meu rei. Não, dois meios, dois meios. Bala o stack, vai nada, mano. Pode ligar. Matei passando meio, matei passando meio. Fundo último. Tap mid, tap mid, tap mid. Para, deixa seu cabelo junto. Fala no que, moleque? Pô, sério mesmo, velho. Sério mesmo, você precisa se tratar, cara. Tem que se tratar, cara. Baranda. Tavas no canalzinho lá com o cara falando da... Fala no que, moleque? Tavas legalzinho lá, irmão. Tavas lá, tavas lá, irmão. Tavas lá, irmão. Tavas que eu não sei o que tava fazendo. Baranda. Tavas lá, irmão. Tavas que eu não sei o que tava fazendo. Baranda. Mas o lado bom dessa FPL, cara, é que essa FPL me deu muita vontade de voltar a jogar CS agora, entendeu? Eu tô focado no CS. Pra quem não sabe, mano, eu tava focado mais no Valorant e tudo. E eu jogava CS só pra poder girar o conteúdo mesmo. E agora eu tô jogando CS sempre em alto nível. Tanto que eu voltei a jogar só Face City. Pegamos o level 10. E tô jogando ou Face City ou Gamers Club level 20, entendeu? Um dos dois. Não jogo mais MM. Não crio conteúdo mais em level baixo, nem nada. Os conteúdos agora, vai ser conteúdo jogando contra nível mais alto. Vou ensinar pra vocês daquele jeitão e, sério mesmo, já tamo regaçando, filho. Tamo cheio com dois pés na porta, tá ligado? Não é que é naipão. Mas é isso, rapaziada. Essa daí, cara, é a minha opinião, mano. Desculpa por ter defendido. Eu fui taxado no vídeo e cê estava certo, cara. Caí com ele do time. Não foi uma experiência muito agradável, tá ligado? Mas é isso, cara. Vivendo e aprendendo, fechou? Aprendi com meus erros. E é isso, tropa. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, cara. Corre lá e segue lá o pai, naquele jeitão. E, rapaziada, pra quem não sabe, cara, eu tô com um canal de cortes postando jogadinhas, postando dicas rápidas, postando diversas coisas do CS pra vocês nesse canal, fechou? Quem puder fortalecer o canal de cortes, cara, é só colar no link da descrição do vídeo aí e se inscrever lá com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais. E aprendam a lição, rapaziada. É nóis.